Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Thay Rosidal e sejam muito bem-vindos ao canal. Quer dar um recupera no seu cabelo extremamente danificado? E hoje a gente vai falar da linha Repair Up, a linha de reconstrução intensiva da Sales Profissional. Então gente, essa é uma linha aqui que ela tem muitos, ela tem multifunções, tá? Aqui tá dizendo que ela promove uma hidratação instantânea, então aqui tá dizendo shampoo e condicionado hidratante. Mas aqui tá dizendo que ela é um reconstrutor intensivo, inquisida com colágeno, macadâmia e ácido lático. O óleo de macadâmia é um poderoso reparador, rico em vitamina A e proteínas. Ele também tem ferro e ele cria uma película em volta do fio, né? A ação protetora dele é dessa maneira. O ácido lático, você já deve ter visto esse ácido em várias formulações, principalmente elas associadas a alguns aminoácidos, principalmente em fórmulas reconstrutoras. Ele regula o pH, deixa os fios alinhados, reduz o frizz e também promove uma reconstrução. O colágeno é reconstrutor e repositor de massa, então ele vai ali preencher as lacunas do fio, além de promover resistência aos cabelos com química. É uma linha ali com ingredientes muito fortalecedores, né? Todos eles aí são voltados ali pra recuperar o cabelo, fortalecer o cabelo do dano, em especial do dano proveniente da química. Esse aqui, gente, é da linha profissional da Sars, tá? Ele tem esse formato aqui de 300ml, mas tem também o litrão ali no site pra quem é profissional de salão. Que a promessa é específico para cabelos desidratados, danificados e quimicamente tratados. Aqui diz que proporciona brilho, maciez e sedocidade. O shampoo, gente, ele é um shampoo bem cremoso, bem fácil de lavar o cabelo. É, pra mim, que tem o cabelo que fica muito áspero logo após o relaxamento, esse é um shampoo super cremoso, bem legal pra você usar. E assim, gente, você já sente mesmo, ele tem muito aquele sensorial de shampoo de salão, sabe? Você sente, é diferente de um shampoo de farmácia. Você colocou no cabelo, você já sente, até o cheirinho dele mesmo, você já sente, sabe? Aquele cheirinho de salão, de beleza, aquela lavagem ali sem embaraçar os fios, condicionando e reconstruindo ao mesmo tempo, pra preparar o cabelo para os próximos tratamentos. Essa linha, ela é composta de shampoo condicionador e máscara, tá? E ela tem também umas ampolas de tratamento emergencial, tá? Ela ali, pra reconstruir o cabelo rapidamente, que são umas ampolas bem concentradas de passo único. No meu cabelo, gente, essas ampolas aqui eu usei uma vez, mas eu sinto que não dá pra usar mais duas vezes, tá? Ela vem com 15ml e ele aqui tá dizendo um vitamínico repair. O que foi que eu fiz? Foi o seguinte, como eu queria experimentar todos os itens da linha, Eu primeiro lavei o cabelo com shampoo, depois utilizei essa ampola. Aqui diz que é pra você usar ampola e enxaguar, mas eu não enxaguei não, tá? Eu usei ampola, apliquei a máscara em seguida, pra intensificar o efeito da máscara e depois eu coloquei o condicionador. Essa foi a minha forma de uso. Mas se você quiser, gente, com shampoo, joga a ampola e o condicionador, você já tem o tratamento aí emergencial rápido. Principalmente, assim, pra aqueles danos de praia, piscina, sabe? E o cabelo volta muito danificado, ou pós-química. E você quer um negócio rápido, vai pra essas ampolas, gente. Ela é maravilhosa. E você quer um negócio rápido, gente. Gostei muito dessa ampola. Ela agiu super rápido e você vai ver aí no vídeo, você foi colocando, o cabelo já vai desmaiando. A ação desse produto, ela é muito rápida, ela é muito gritante. Pra mim, que você tá em salão, você tem pouco tempo, você não tem o tempo ali por causa dos atendimentos de cliente. Achei potente mesmo. O tempo de ação da máscara é de 5 minutos, mas como você sabe, eu gosto de deixar 10. Ela é uma máscara bastante emoliente, tá? Ela tem uma textura, gente, me lembrou de manteiga. Sabe aquela manteiga amolecida, assim, que você deixa fora da geladeira? E ela é em luva muito fácil, ela tem um cheirinho muito gostoso. Cítrico herbal. Sabe aquele cheiro de fruta cítrica verde? Não é a fruta cítrica madura, não. Lembra muito o cheiro de casca. Casca de laranja, casca de tangerina, alguma coisa assim. Mas ela não no ponto maduro, sabe? O cheiro da fruta no pé, sabe? Da fruta na árvore ainda, sem ser colhida, sem estar amadurecida. É um cheiro muito familiar. E o cheiro herbal como se fosse o cheiro das folhas, sabe? Alguma coisa assim. É uma fragrância que você sentiu, assim, você... Ai, conheço essa fragrância, sabe? Me lembra muito o cheiro realmente de produto salão. Esse é um produto voltado realmente para uso profissional. Tem aqui a versão pequena, para uso profissional. Mas qualquer pessoa consegue utilizar esse produto. Não requer um conhecimento específico. Como se fosse uma aplicação de química, por exemplo. Ela reconstrói muito o cabelo. E assim, ele deixa o cabelo fortalecido. Você sente o cabelo mais forte, mas desmaiado. A lembra do meu cabelo, ela reduziu bastante. Meu cabelo, no final do ano, deu uma enfraquecida. E como eu voltei para a reeducação alimentar, Ele tende a quebrar um pouco mais, por causa da perda de peso. Meu cabelo fica um pouco fragilizado com isso. E eu estou voltada para essas linhas que fortalecem o cabelo. E essa aqui é uma linha profissional. Recomendo muito, principalmente no pós-química. E você pode colocar essa linha na sua etapa do seu cronograma capilar. Dá aquela reconstrução mais pesada, tá? Porque essa é uma linha profissional. Não é uma linha para você usar toda semana, não. Para você não dar o efeito rebote, não sobrecarregar o cabelo. Eu sei que ele tem um efeito muito emoliente, muito gostoso. Um desembarasse, aí você já fica nervosa. Você quer usar todo dia, porque o cabelo, né? Tombou. E está forte. Mas, gente, lembre-se que essa é uma linha voltada para a reconstrução. Ele hidrata, então, dá aquele sensorial gostoso do cabelo. Mas é uma linha de reconstrução. Então, use alternadamente com as suas etapas do cronograma capilar. Então, use alternadamente com as suas etapas. Por último, não mais importante, o condicionador. O condicionador é um produto que eu gosto de deixar agir por 3 minutos. Ele é mais emoliente que a máscara. E assim, gente, sedosidade, maciez, embaraço. Na hora de secar o cabelo, o cabelo fica super alinhado, super sequinho, fácil de utilizar. Essa é uma linha que eu não pularia, assim. Eu não iria para shampoo e condicionador, não. Eu realmente gosto de todos os itens da linha. Assim, eu só não usaria máscara se eu estivesse usando essa ampola. E eu vou te dizer, gente, assim, que para 15ml eu achei que ela rendeu muito, muito mesmo. Lembrando que eu apliquei ampola na extensão do cabelo. Eu não apliquei no couro cabeludo, tá? Eu desci daqui para cá, que é a região realmente mais danificada do meu cabelo. Então, se você tem um mega cabelo, essa ampola aqui vai dar pelo menos de uma a duas aplicações aí para você. Mas para mim, acho que vai de duas a três aplicações se eu associar a máscara. E eu gostei de associar ela à máscara, tá? Eu adorei esse condicionador. Ele promove muitos embaraços, emoliência. O cabelo fica disciplinado, lisinho. Ele já sai assim, gente. Pronto para ser pranchado. Gostei muito. E aí, hoje, vim usar a linha de reparação da Salles, né? Gente, que linha, viu? Que linha. Você viu que o cabelo vai desmaiando desde o shampoo. Fiquei impressionada, viu? Fiquei impressionada. Não estava esperando, não estava esperando. Na balada estou. Como é um tratamento profissional, vamos trabalhar com o produto profissional, né? Meu secador Salles, Lucano, 2200 watts de potência. Que secador maravilhoso, viu, gente? Recomendo. Depois eu vou fazer um segundo vídeo sobre esse secador, para ver se valeu ou não a pena. E lá vamos nós. Terminei a secagem do meu cabelo, né? Com o secador da Salles. Deixei ele aqui. E agora eu vou finalizar com a prancha profissional da Salles, tá? Eu vou ligar aqui. Vou deixar em 375 Fahrenheit, tá? Aí, nas partes que estiverem um pouco mais... Mais difíceis, talvez eu deixe em 410 Fahrenheit. Lembre-se que está em Fahrenheit, tá? Não é em 410 graus, não. É em Fahrenheit. Eu não mostrei o cabelo, né? Gente, já falei para vocês que eu tenho muito cabelo, então... Mas o cabelo está reconstruído, viu? Está reconstruído, viu? Pronto. Finalizei o cabelo, né? Com a minha prancha profissional. Olha como o cabelo desceu, gente. E é isso aí. Vamos mostrar o cabelo agora, né? Alinhado, encorpado, com brilho. E que reconstrução, viu, gente? Que reconstrução, viu? Para você que está com o cabelo fragilizado, quimicamente tratado... Essa é a reconstrução, gente. Eu amei. Olha o resultado desse cabelo. E hoje eu deixei ele bem lisinho. Menino, e olha o cabelo está valido. Gosto muito de você, Leãozinho. E está todo disciplinado. Essa é uma linha que funciona muito rapidamente. É mesmo aquele sensorial de salão, sabe? Que você colocou e você já está sentindo o produto agir, sabe? Produtos que têm um tempo de ação muito curto. O shampoo expurma bastante, expurma rápido. Tanto a ampola quanto a máscara. Poucos minutinhos você já está sentindo a reconstrução. E o condicionador também, só para dar emoliência, desembaraço. E o cabelo ficar soltinho. Fácil de escovar e de pranchar. Como eu mostrei aí no vídeo. A gente sempre fica um pouco receosa com as linhas de reconstrução. Porque elas tendem a engrossar o cabelo. A gente já tem a proposta das linhas de reconstrução. Que é promover resistência ao cabelo, tá? Então, não fique chateada se alguma linha deixar seu cabelo um pouco mais rígido. Porque é essa a proposta. O que muitas linhas fazem é associar com agentes nutritivos e condicionantes. Para tirar esse aspecto firme e rígido. Como essa linha que faz com óleo de macadâmia. Que promove esse aspecto mais emoliente. E o ácido lástico ajuda no alinhamento dos fios. Então, se você faz uso de pranchar, você vai sentir o cabelo bem lisinho. Mas, se você é cacheada, minha filha, fique tranquila. Que isso não é uma progressiva. O ácido lástico não vai alisar o seu cabelo, tá? Então, fique tranquila com isso. Eu gostei bastante. Você encontra essa linha no site da Sales, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Firmado no primeiro comentário. Compras à vista. A Sales dá desconto. Mas, nós temos um cupom de desconto. Que você vai ganhar mais um descontinho. Além das compras à vista, tá? Então, se você quiser mais um descontinho. Aplique o nosso cupom de desconto. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. E ativar o sininho das notificações. Deixe seu comentário aqui embaixo. Porque você já sabe. Seu comentário é lecrim dourado. O comentário de hoje é o vídeo de amanhã. Se você gostou desse vídeo. E esse vídeo foi útil pra você. Por favor, compartilhe com os amigos e amigas. Quer saber de mais novidades? Nos vemos lá no Insta. Um beijo. E até a próxima. Bye, bye! E aí E aí